Esse plano dança na minha cabeça faz tempo. Foi antes de eu viajar pra Miami. Mas vai ali, amadureceu. Conseguimos ligar ele ao roubo das joias lá, o caso dos judeus? Pelo menos oito assassinatos, latrocínios, sequestros, por aí vai. A Júlia tem uma pessoa aí na manha que pode ajudar. O cara gosta de dinheiro. Já ajudou muita gente. Dois milhões de reais já... Não, dolo. No nosso país, pelo menos, vamos falar sobre corrupção. O que eu vou fazer? Justiça. Matar dois coelhos com uma caixa d'água só. Tá brincando comigo, cara? Como assim roubar o dinheiro? Cadê o meu dinheiro e aquela aqui hoje? Caralho, vem esse filha da puta, porra! Tá currando! Tá currando! Ele tá currando! suprem stopped! Abertura